A gente está aqui no Cine de Goiânia, que abre às 8 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. Está atendendo durante a pandemia de forma presencial, com todos os cuidados a serem seguidos ali. E quem quer entrar no mercado de trabalho, uma recolocação, pode procurar o Cine. Só hoje em Goiânia são 70 vagas disponíveis. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Secretário Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique Rodrigues Silva. Secretário, bom dia para o senhor. A gente tem uma data chegando, dia dos namorados, o comércio já está ficando mais movimentado, tem uma expectativa boa de vendas. Tem vaga também para essa área ali, operador de caixa, para próprio vendedor. Como é que está a situação? Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sim, nós estamos hoje com 70 vagas disponíveis. E nessa retomada econômica, a partir agora dos dias dos namorados, em junho, é a vaga para garçom, para atendente, para copeira. Esses cargos estão ociosos também. E a gente chama também o público para vir ao Cine, para fazer o cadastro, para a gente fazer esse encaminhamento para o mercado de trabalho. E tem uma forma de acompanhar essas vagas online? Como fazer? Sim, nós temos hoje o Cine Fácil, que é um aplicativo, e também pelo site da Prefeitura de Goiânia. Dá para acompanhar toda a lista ali. Quais as vagas que mais saem aí na área de serviço? A gente falou garçom, mas qual as que mais tem durante todo o ano? Operador de caixa, qualificação profissional na área de informática, marceneiro, pedreiro, são os cursos que mais saem para o Cine. O senhor falou em cursos aí também, né? Hoje está se encerrando cerca de 10 cursos, 10 turmas, né? Tem possibilidade de abrir novas turmas? Como fazer? Quem quer participar? Como se inscrever? Sim, quem quiser participar do Cine, é só vir ou presencialmente, ou também pelo site ou pelo aplicativo. Nós estamos aqui atendendo das 8h às 5h da tarde, e fazendo o melhor serviço para entregar o pessoal para o mercado de trabalho, com qualificação profissional, e isso é um pedido também do prefeito Rogério Cruz, e nós entendemos que a gente tem que fazer essa retomada econômica para o nosso município. São cursos em quais áreas? É preciso ter uma idade mínima? Como que funciona? Não, a partir de 18 anos já podem procurar o Cine, para a gente possa fazer essa qualificação profissional e encaminhar para o mercado de trabalho. Nós fizemos mais de 6 mil atendimentos e já encaminhamos mais de 4 mil pessoas para o mercado de trabalho em Goiânia. Tem curso na área de artesanato? Nós temos mais de 20 cursos, é só olhar no site, tem todos os cursos especificados, então quem quiser pode procurar tanto no site como presencialmente aqui no Cine, no centro. E o Cine tem uma parceria com as empresas, né? A mão de obra qualificada ainda é um grande problema? Claro, nós temos várias parcerias, temos parcerias com a Agos, supermercadistas, está vindo agora várias empresas que vão montar várias franquias que a gente já teve conversa. Então, assim, o mercado de trabalho está fluindo para a gente fazer essa retomada em Goiânia. É primordial que a pessoa participe também e procure o Cine para que a gente possa fazer essa qualificação profissional e, posterior, fazer o encaminhamento. O mercado é exigente. Se a pessoa não estiver preparada, provavelmente vai enfrentar dificuldades. Temos que preparar o pessoal para que ela possa assumir o cargo e permanecer durante vários dias. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Só lembrando, o Cine Municipal aqui funciona das 8 horas da manhã às 5 da tarde, está atendendo de forma presencial, seguindo todos os protocolos. Então, além de você conseguir uma vaga e tentar, essa vaga pode se qualificar. Se você se sente ali, não estou tão preparado, preciso me formar melhor, tem os cursos de qualificação. Só procurar o Cine aqui. Hoje mesmo, 10 turmas já se disseram. Tem área de artesanato, de informática básica, informática intermediária. E olha só, uma outra notícia boa também. Todo o Estado, olha só, para hoje, são mais de 2.700 vagas em mais de 20 municípios. O Programa Estadual de Empregos também. Então, não faltam oportunidades aí, mas é preciso estar preparado. Qualificação, ela é importante, Juliana.